VAMO NESSA TAVAARIAS! Deixa engatilhar! AGORA! Explodiu! 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 Pega fogo! A espálvora! ターwe... Nunca mais vai lembrar de ninguém, sou teu amor. Você é meu.. Super Hard Vailer! Super Hot Vile Ação Vai vambora, vambora Pou, 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 pou mom Pou, 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 pou Pou, 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 pou Tem, 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 tem Parceiro Hulk Isso aqui também Isso aqui também Bora Hulk Alô Belde E aí? Renan e Deua Tá 40 graus E no Hot Vile Ame o grau 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 E aí